Bota a marcha reduzida que nós sofre devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Apluma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não ligo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminhão é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba